Muito obrigado, Presidente. Em vésperas de mais uma cimeira do clima, deixamos aqui perguntas que já deixamos no passado e que continuam sem resposta. Primeiro, mercado do carbono. Está bem à vista o falhanço e a perversidade desta opção. As medidas que a Comissão propôs para retirar o excesso de licenças do mercado não resolvem o problema de fundo que persiste. Para quando a substituição da abordagem de mercado que escolheram por uma abordagem normativa? Segunda questão, liberalização e desregulação do comércio internacional. A União Europeia que se reclama líder no combate às alterações climáticas a nível mundial é a mesma que vai prosseguindo pelo mundo fora a desregulação do comércio internacional, assim aumentando os fluxos de energia e de matéria associados à satisfação das necessidades humanas mais básicas. Para quando a resolução desta contradição? Sra. Comissária, por outras palavras, e agora que tem atrás de si o Sr. Comissário do Comércio, já trocaram algumas palavras sobre isto? Já pensou quantas toneladas de CO2 estão associadas aos acordos de livre comércio que a União Europeia anda a assinar pelo mundo fora? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ferreira.